O nosso petardo faz primeiro o chão, o leão vai passar Por trás da cortina de fumo é a diretiva a cantar Estandardes no ar, nem dia de spotting jogar Não paramos de gritar, queremos o primeiro lugar São trezentos quilômetros, para cá e para lá São viagens infinitas, é o amor à camisola É o enorme orgulho dos putos da nossa escola E é não esquecer o ruim, que partiu a ver a bola Quando vem um voto hoje é sem nada a temer Quando o Sporting joga é sempre para vencer Quando vem um voto hoje é sem nada a temer Quem está lá embaixo tem de olhar para o primeiro O meu Sporting está em casa, esteja onde estiver Ok em Bully Game, não vou esquecer No Algarve nunca estão sós, porque o Sporting somos nós Cantamos numa só voz, dos mais pequenos aos avós E o que eu quero é festejar, festejar e cantar Eu quero é ir ao estádio ver o Sporting a ganhar Ah-ah, Diretivo Algarve Ah-ah, Diretivo Algarve Ah-ah, Diretivo Algarve Ah-ah, Diretivo Algarve Lutos pelo Ficini Ficini, Ficini Marasma, Fiorentina, Saraiper sempre é de nós E nós sabemos que fazemos brilhar a capital Mas o Sporting é o Sporting de Clube de Portugal Abalamos num Corolla Mas chegamos num taxi Fazemos mesmo tudo para chegar à sede doxi Porque quando é dia de jogo, para mim é friado Juntamos malta no Algarve, o destino é alvalade No Algarve nunca estão sós, porque o Sporting somos nós Cantamos numa só voz, dos mais pequenos aos avós E o que eu quero é festejar, festejar e cantar Eu quero é ir ao estádio ver o Sporting a ganhar Ah-ah, Diretivo Algarve Ah-ah, Diretivo Algarve Ah-ah, Diretivo Algarve Ah-ah, Diretivo Algarve Eles querem mesmo falar nas nossas formações Mas eu não quero falar nem de Quaresmas e Simões Sabias que o Sporting não é só futebol São mais de duas mil taças, então levanta o cascão O 1906, o ano da fundação O Sporting acredita em ti, este ano és campeão Onde vem um voto hoje é sem nada a temer Quando o Sporting joga é sempre para vencer Onde vem um voto hoje é sem nada a temer Quem está lá embaixo tem de olhar para o primeiro O meu Sporting está em casa, esteja onde estiver Ok, em Bully Game, não vou esquecer No Algarve nunca estão sós, porque o Sporting somos nós Cantamos numa só voz dos mais pequenos aos avós E eu quero é festejar, festejar e cantar Eu quero é ir ao estádio ver o Sporting a ganhar Ah-ah, Diretivo Algarve 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 A CIDADE NO BRASIL